Os agricultores familiares contrataram quase 21 bilhões de reais em financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Foram mais de 1 milhão e 600 mil contratos de julho de 2014 a março de 2015. O valor dos contratos do Pronaf representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Os agricultores familiares aplicaram 11 bilhões e 600 mil reais na compra de tratores e colheitadeiras. Outros 9 bilhões foram para custeio, beneficiamento e industrialização da produção, como aquisição de embalagens e rótulos. Para conseguir o financiamento, o agricultor deve procurar o Sindicato Rural ou a empresa deve procurar a Emater. Os assentados da Reforma Agrária devem procurar o INCRA. Para mais informações, acesse o endereço que aparece aí na sua tela.